Foi quando o Menor viu a gente, a gente tava ficando muito conhecida já. Vocês começaram com o Menor, velho? Começou com o Menor. Foi assim que as meninas tinham saído da banda. As meninas não, foi Dani e Vanessa. Ah, Dani. Eu ia falar exatamente isso, vocês conhecerem a Swingueira, tipo a galera da velha guarda. A maioria, só que o Meká que não foi da Swingueira. Mas dando uma boa cara, Ana Lima falou também. Todo mundo. Todo mundo da Swingueira. Todo mundo da Swingueira, menos Vitória, todo mundo era da Swingueira. Feijão, biscoito, que dançavam com o Menor. Mas a gente tá passando o que? Feijão, gosto demais de Feijão. Obrigado. Ai, doida, é boa. Mas também a gente passou o que? Um mês e meio. Tá com o Saga ainda, não tá? Aí vocês foram o que? Dançar com o Menor? A gente passou um mês e meio com o Menor, porque ela era de Menor e tava bombando muito. Eu tinha 16 anos. Não, eu tinha 15. 15, não. Tenha 15 anos. E aí começou a barrar ela e tá... Meu Deus, você é muito maior. Foi. E aí a gente acabou saindo. A gente começou a barrar, cada caso do show. Foi. A gente foi a autorização. A gente foi a saída porque a gente foi a saída na Metrópole. Eu só tinha a cara de criança, só com a chefe, a cara adulta ali. Tainatinha, 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 me matada. Tainatinha, me matada. Tainatinha, me matada. Tainatinha, me matada. Aí a gente chegou na Metrópole, aí... A gente foi barrado. Foi barrado. Ela foi barrado. Tainatinha também, mas ela mostrou a identidade, Tainatinha entrou. Eu não tinha a identidade, nem tinha... Tainatinha, mas não tinha a 18. Tu é 3 anos mais velha que Vanessa? 4, né? Tem quantos anos hoje? Meu Deus. Vai fazer 25, eu tenho 21. Ela é 4, 4, 4, 4. Vai fazer 25 esse ano? Ou ano que vem? Esse ano, amigo. Vai chegar outubro ainda. Tu é 97, então. 97. Tu também, né? Sou 98. Eu sou 2001. Eu sou mais velha que tu ainda? É. Eu sou 99. Tem a idade de Lucas. Eu sou 98. Me respeitem. Então, 2000 é? 2001. Meu Deus! 2001. Tem o que? 19 anos, velho. Tem o 21. Tem o 21, né? Ah, não, sim, menino. Ah, é. Calma. Ah, eu. O calma não deu muito bom, não. Boa, filha. Isso aí, tudo bem. Eu não tenho influência, tô brincando. Essa rua já foi aqui. Isso aqui é um feat, né? Tá uma delícia essa rua. É. Começaram com... Aí, como ela tava sendo barrada, né? Aí, tiver que tirar. Eu fiz, não. Se ela sair, eu saio também. Aí, a gente saiu juntas. Até é isso, não. Claro, é isso. Mas, tipo assim, se eu saísse da banda, ela... E qual foi a ideia? Tipo assim, gente, vamos dançar uma banda. Como foi? Porque você fazia um vídeo junto. Alguém chegou junto. Quando a gente estourou. Vocês ficaram com medo, não? Vamos gerar o posto de vídeo. Eu fiz com o de manhã, nem sabia. Meu Deus! Eu dizia amanhã que ia pra casa de uma amiga minha. E eu sempre fui precoce, né? Vivia na rua desde cedo. É, eu era a mãe de Vanessa também. Porque, na verdade, como eu morava em Olinda, Recife era o ponto de tudo. Então, tipo, ou eu fazia as coisas que vinha pra cá, ou eu tinha que ir indo e voltando. Todo dia de Olinda pra cá. Aí, eu... Como a gente ficou muito estourada, assim, o Menor viu, deu o convite pra gente, chamou. E aí, minha mãe não aceitava, né? Tipo assim, eu tava terminando o ensino médio, ia começar o cursinho. Do nada, tô doçando numa banda. Verdade. Aí, ela disse, não, 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 não. Aí, beleza, né? Tá bom. Aí, eu acertei. Eu disse, vou, vou sim. A gente vai. Aí, olha. Ela dizia, eu vou dormir na casa de Milena. Lá em São Martins. Acho que tu chegou a conhecer, Milena. Conheci. Aí, mãe, acho que dormindo. Todo final, sexta, sábado, domingo, na casa de Milena. Aí, teve um amigo de manhã que foi pra um show. E aí, me viu lá no sono. Ah, acho que eu vi tua filha dançando aí, manhã. Minha filha mesmo. Minha filha não. Foi, tá indo. Tava lá dançando. Aí, foi eu. Aí, ela deixou passar também. Não me disse nada, né? Aí, outra amiga dela viu e gravou. Essa daí gravou. Chega eu da escola, linda, oxe, minha filha. Começou o escândalo. Você não vai, você não vai, não vai, não vai. Aí, depois, ela viu o dinheiro entrando. As coisas estavam voindo. Primeira conta de luz, paga. Paga, toma o dinheiro aqui. Aí, olha, tudo muda. Aí, as coisas mudam. Aí, ela aceitou numa boa. Pera, aceitou numa boa. Aí, foi quando a gente saiu, tudo indo menor. Depois, pouco tempo, Danilo Balado chamou a gente. Não, primeiro tu foi. Eu ainda dancei com o Pedrinho. Aí, eu fui com o Pedrinho. Eu saí com o Pedrinho e ela começou com o Danilo. Aí, eu fiquei revoltada. Porque eu saí de menor por causa dela. Aí, ela pegou. Aí, ela pegou o pedrinho. E aí, você não quis ir. Mentira, foi. Eu chamei, eu chamei ela. Chamou, viu? E aí, pedrinho me deixou. O que é que eu falo? Ah, agora. Agora o que? Depois. Não, tá a culpa de Marcelo. É. Eu não vou despejar minha mágoa aqui, Marcelo. A culpa é minha. Ah, sim. O que, minha gente? Pelo amor de Deus. Não, mas você sabe muito bem que a culpa é sua. Não foi uma culpa. Foi uma culpa sim. Você armou. Olha a voz voando. Não, foi uma culpa. Não, foi uma culpa. A galera que tá aí, garra. Tá com raiva. Falei. Não, foi uma culpa. Não, foi uma culpa. Não, foi um palpite. Não, eu sei o palpite. Eu sei o palpite. Fala, meu filho. Fala, meu filho, por favor. Não, eu vou engolir. Não. Olha, escuta. Que droga. Tá bom, do que eu esqueci. Aí, você... Aí ela dançou pra Pedrinho. Aí ela foi e começou com o Danilo. E eu comecei com o Danilo Embalado. Aí depois, ela saiu do Pedrinho, eu fiz o que? Vem, amiga, te embora pra Danilo Embalado. Porque você é uma roxeda. Porque eu sou roxeda. Aí puxei ela. Não, amiga, não foi eu não fui sozinha, não. Eu chamei você. Foi alguma coisa que você não pode, não foi. Foi sim. Como que eu não ia? Foi sim. Mentira. Só tinha eu na banda. Era eu e Claudinho. Ah, então eu só queria uma pessoa só, não era duas na época. Foi, mas eu passei um mês, eu acho. Enfim, eles chamaram a Pedrinho Embalado e a gente começou. Foi quando a gente explodiu mesmo. Como Gênesis e fazia Vise. E também ele explodiu também com aquela música. Nessa época aí era época dos balé. Foi nessa época. Era. Era a época dos balé. Era vocês com o Danilo. Aí tinha o de Japão. Aí tinha o de Troia. De Troia, velho. Foi a época dos balé, velho. Foi. Foi, não foi? Ela tava no auge assim. Era Lucão, sei lá. Lucão. Lucão. E eu e Vanessa. Aí a gente passou uns dois anos, não foi? Aí foi quando realmente ela se aposentou. Não, amiga, foi três anos. Não, não foi. Não, não foi. Foi em 2017, foi em 2019. Em 2019. Foi quando ela quis se aposentar. Foi uma época tão boa naquela época, velho. Foi. Uma época dessa aí, né? Tudo. Então, eu achou, hoje foi um momento massa do Brega. E naquele tempo eu estudava. Todo o marco do Gery. Ninguém se preocupava com nada de imagem, Instagram. Acho que se todo mundo, festa do Laos, todo mundo lá. American, todo mundo lá. Show geral. Espera, oxe. Todo mundo bebo. E boca boara e calma, sabe? É que foi início pra todo mundo ali ainda, eu acho. Tá começando. Foi, foi. A gente não tinha nada. A gente se divertia bem mais que hoje em dia. Muito. A gente pensa assim, às vezes antigamente eu não tinha nada. Eu era bem mais feliz, assim, de tipo, de sair, de curtir. Sem preocupação. Tem preocupação, né? Hoje em dia, se eu for pra uma festa, eu falo assim, olha, não me conhece. Eu já não vou mais beber, já não vou mais... É. Você começa a ser policial, né? E se, e se ele mandar pra tua pessoa? E se aparecer em tal parte? Como é que é chato que a galera fica observando assim, de tal maneira de não conseguir nem disfarçar. É. Nem disfarçado. E hoje nem disfarçado, mas olha, olha, de coisinha. Olha, aquela bicha lá que dança. Na cara de você, você que se vai. Se você tem que gostar, você tem que morrer. Com o celular na cara, flash. Antigamente eu não queria nem saber, não, amigo. A gente ia assim, embora. Sai todo mundo troncho lá. Descalço. Descalço, bêbada. Um perto, um agarrado no outro. No outro. Bora pros passamentos. Bora pros passamentos. E todo mundo pros passamentos. Space Open todo domingo, pai. Eu comei o trabalho de 5 horas da manhã. Mas aí foi outra fase, amiga. Foi já no fim. Foi, foi já no fim. A fase auge foi 2018, 2017. 2018, não? 2017 pra 2018. Foi. E eu estudava, mas eu estudava ainda. Que eu terminei meus estudos, depois fui fazer tecno-enfermagem. Até que foi? Foi assim que eu terminei os estudos. Foi? Que dava tempo, né? De farrar e de estudar. De estudar, você ganhava. Eu sempre farrei, mas eu estudava. Tá na arrependida pra caralho? Eu trabalhei na academia, velho. Era o torre, ali. 5 da manhã. Eu lembro que eu sempre fui dormir tarde, né? Até hoje. Aí eu tava acordado ainda, ela tava fazendo pra ir trabalhar. Eu treinava pra uma época que eu treinava na academia, pô. Que era na Corpimenta. Eu morava com ele, morava afogados. Era a Corre, velho. Era a Corre. Era a Corre, ali. Aí a gente saiu do Danilo Bolado em 2019. Foi quando ela decidiu... O que vocês fizeram aí, Danilo? Amigo, não tava mais. Não tava mais sendo show também. Tinha dado um palma. Foi a vibe, o tempo que parou. Que foi a época do Passinho. Então, quando entrou o Passinho, foi o que recuou. Sabe o brega raiz assim? Quem não acompanhou, meio que deu uma... Foi. Nessa época aí, foi quando surgiu... Tia Vite Reco veio com tudo. Tia Vite Reco veio com tudo. Tia Vite Reco veio com tudo. Surgiu não, porque ele já tava. Mas, tipo assim, Tia Vite Reco veio com tudo. Voltou com tudo. E aí, Bias Ramou. E aí, não foi essa galera. Eu já tinha recebido, a gente já tinha recebido a proposta de Dada já. Um tempão. Eu lembro. Só que aí, a gente sempre recusava, 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 recusava. E aí, como já tava meio assim, meio... A gente tinha brigado. A gente não voltou junto com a gente tinha brigado. Tu também ia pra Dada, no caso? Hã? Eu também ia. Saquei. A gente ia pra Dada... É porque... Porque não foi... Não, porque você não foi nada, Bruni. Não, Pau. A gente ia pra Dada, porque a gente já tinha tido a proposta. A gente chegou até reunião e tudo, não foi? Foi. Só que aí, eu não sei. Tipo assim, a gente brigou. A gente era muito apegado. A gente era muito apegado à banda do Daniel. Muito. E a gente dizia, se a gente sair, a gente vai parar junto e vai parar. Assim, né? Aí, teve um tempo que a gente tava, tipo, tudo mal. A gente tava mal aos shows, tava mal a gente. Não tava se batendo bem. A gente tava brigando sempre. Aí, a gente parou de se falar. Aí, foi que o Dada chamou de novo. E aí, você vai querer, não sei o quê. Eu disse, não, agora eu vou aceitar. Aí, eu entrei na banda do Dada, só que... E foi sem mim, entendeu? Foi sem ela, porque a gente não tava se falando. Foi. E foi por isso que eu falei a Dada, entendeu? Foi por isso. Mas daí, eu não sabia que tinha proposta antes. Ele tava passando comigo, falando sobre balé. E, nesse rolê, tava até Ana com a gente. Aí, eu disse, Vanessa parecia que não queria mais dançar. Deia dar uma parada, alguma coisa assim. Aí, foi eu que disse. Começou a casar? Então, se for colocar a Tainá, pode até colocar com Ana, porque Ana acabou de sair de menor. Aí, ele comecei a falar e beijar com ele, tá ligado? E a gente sempre foi de muito conversar e tal. Sempre trocaram muita ideia. Aí, ele abraçou a ideia. Aí, foi que a gente se separou, ela se aposentou, assim, saiu do meio do brega, de dançar. Aí, tá passando muito bem, brigaram. Porque já fazia um tempão, tipo, Tainá me procurava pra gente gravar vídeo e tal. Fazia um tempão não, porque ela não passou, ela já passou o mês, já tinha começado, ó. Não, mas... Aí, passou um tempo brigada, mas foi rápido, amiga. Mas, tudo antes eu não fazia mais vídeos, já tava, tipo, bem assim. E, Tainá, tipo, ia lá em casa, a gente gravava vídeo, gravava as coisas, não foi? Porque eu tava brigada com Tainá, eu ia fazer o que na tua casa com a minha brigada, Tainá. Não, tava brigada com Tainá, não foi comigo, né? Sim, mas vocês andam pra mim, não chamavam pra cá. Gente, vocês tão lavando roupa aqui, sim. Ó, deixa eu falar, ó, se vocês, qual foi o que que te levou a parar de dançar? A mim? Sim. Porque quando eu comecei, quando eu comecei a namorar com o Lucas, eu fui morar em Tandês. Então, Tandês é outro estado, outro país, né? Não, não quer falar, não, meu. Não, eu moro lá, amigo, ainda, eu tô com a minha família. Ah, eu amo, Tainá. Só que eu amo, pô, adoro. Meu Deus do povo, mas é assim, Tainá só come. Amiga, eu acabei de parar, eu acabei... Um pão de mortadela, eu acabei de... Tem mais um pão de mortadela ou só faça que as dois? Tem uma aqui. Rapaz, eu vou comer esse pão, deixa aí, depois eu comecei. Tá, eu dei uma mordidação. É, aí a gente... Tava falando aqui. Se fosse pra Candêas, irmão. Sim, foi pra Candêas. E aí começou, eu tava indo nilo ainda. E aí eu tava embaçando um pouquinho de querer me buscar, porque era muito longe. Aí eu tava querendo que eu fosse. E eu não ia, porque, tipo, eles iam sempre me buscar, ia buscar a gente, tá? Porque eu passei no tempo de morrer em Tainá, justamente também pra melhorar isso, né? E aí quando eu fui pra lá, começou os impasses, eles não quererem me buscar e tal. Eu também não tava querendo vir. Aí foi quando começou a época mal mesmo. É, a gente começou a brigar. Aí eu fiz, eu vou pra outra banda. Foi, a gente começou a brigar e já desandou tudo. Eu já tava esquentada, já tava estressada, ela também. Aí eu disse, ela saiu primeiro ainda, eu ainda continuei. Ela disse, eu ia ser o primeiro. Ela ficou sozinha. Eu ia ficar. Só que ela fez não foi não. Jurando que ela ia pagar também, né? Aí eu vou embora, vou parar. Vou viver, vou tentar viver uma coisa nova, né? Tipo, sair do meio da dança, só ficar na dança e partir pra outra coisa. Aí foi quando, é, foi quando começou a dançar de novo e eu quis parar de vez. Não queimar ele. Aí eu, e assim, aí eu comecei a entrar na banda de Dada. Eu era pra cara de Marcelo, não é muito. Ai, cheguei meu filho. E aí foi quando eu entrei na banda. Só tava pra mim. É pra você mesmo. Só tava pro frango. Foi quando a gente começou, foi quando eu comecei a fundadar. Então até hoje, uns três anos. Tá tudo! E aí